Eita! 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 Caraca, eu ganhei uma arma e eles ganham berinjela, que sacanagem o jogo! Eita, também do cu! Esse é maneiro, esse é maneiro! Esse foi da hora, esse foi da hora! Cacete! Sem necessidade essa berinjela, sem necessidade! Calmo, calmo, pô! Que isso, amizade, faz isso não, pelo amor de Deus! Que isso, pô! Sem necessidade, velho! Troca-torca-tear!